O que é a marca de Caim? Quando Caim matou Abel, Deus condenou que ele vivesse como fugitivo pelo resto da vida. Caim ficou com medo, porque as outras pessoas poderiam querer matá-lo como vingança. Então Deus prometeu a Caim que se alguém o matasse, receberia uma vingança sete vezes pior. Para garantir essa proteção, Deus colocou uma marca em Caim. Entretanto, a Bíblia não diz exatamente o que ou como era essa marca. Com isso surgiram muitas histórias e interpretações descabidas. Não tem como saber se a marca de Caim era de fato uma marca física em seu corpo, ou algo que aparecia junto dele, ou se era algum tipo de marca espiritual. Outra coisa curiosa é que a marca de Caim é citada somente em um versículo da Bíblia. Isso quer dizer que nenhum outro texto bíblico fala sobre esse assunto.